Em nome da OIT, eu gostaria muito de agradecer a acolhida, primeiro, desse país cabo-verde, em que eu me sinto realmente em casa, e fazer algumas observações sobre o seminário, em que o princípio da solidariedade está ligado à cooperação sul-sul e triangular, e a economia e social solidária estão realmente muito entrelaçadas. Este enlace comum provava a necessidade de atividade do trabalho e da organização de redes de economia social solidária, com esses princípios de solidariedade e cooperação, trabalho das organizações solidárias e cooperativas, trabalho entre pares, visitas de estudo, trabalho de forma igualitária para a promoção do trabalho decente, que inclui a proteção social, o diálogo social, os princípios fundamentais do trabalho e a promoção do emprego. Os princípios da solidariedade partilhados pela cooperação sul-sul e triangular e da economia social solidária significa que esses modelos de cooperação são compatíveis e complementares, e têm um papel fundamental no intercâmbio das boas práticas entre os governos, organizações de empregadores e trabalhadores da sociedade civil e universidades. Os participantes do seminário, como vocês puderam ver, criavam uma rede de cooperação entre eles e elas, fizeram um apelo de praia, e um apelo é mais do que uma declaração, porque é mais contundente. Então, inicialmente, terminamos a declaração de praia, agora é o apelo de praias. O fórum LED vai ajudar a enfrentar essa atual fragmentação dos isolamentos e experiências da economia social solidária. Essa é a esperança desse grupo, e por isso, através da voz que ouvimos de Guiné-Bissau, vamos levar, como representante de todo o grupo, a importância da economia social solidária, que a gente tem o justo valor nessa quarta conferência, nesse quarto fórum de desenvolvimento econômico local. Para nós, na IT, a economia social tem todas as dimensões da agenda do trabalho decente. O compromisso da IT com o avanço da economia social se baseia na paz permanente, que pode ser a base da justiça social. O meu querido amigo Jacinto Santos mencionou algumas palavras-chave que eu ia mencionar, mas eu vou repeti-las, porque ele falou sobre a questão da cidadania, da participação, da amizade, da solidariedade, da não-constitucionalidade e da partilha dessa troca sul-sul que pudemos fazer nesses três dias. A economia social solidária contribui à realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em contextos locais, mas também na cooperação entre países, o que não é sempre evidente, porque quando pensamos local, nós estamos em cooperação entre países. Mas descobrimos que sim, os países podem se ajudar, países do sul, do norte, do leste e do oeste, mas a gente também quer promover essa cooperação de países em desenvolvimento, mas também com apoio, através da cooperação triangular, da cooperação tradicional. Eu tenho um objetivo, o ODS, que é o 11, que se liga muito à questão da cooperação, a nível também local, cidade, e que a gente pode encaixar muito outras iniciativas de cooperação cidade a cidade, que também é uma forma da economia social solidária. Mas também o objetivo 17 fala sobre parcerias internacionais, norte-sul, sul-sul, triângulo lá, e essas parcerias que nós queremos estabelecer aqui e achamos que conseguimos estabelecer aqui um pouco. A OIT está comprometida a facilitar essas alianças mundiais, temos o compromisso de continuar trabalhando com organizações da economia social solidária, com os países de língua portuguesa, com os países da União Africana, mas dentro desse marco, desse seminário, certamente temos o compromisso de continuar fazendo esse apelo de praia, trabalhar para um mundo mais justo e relembrar a questão, não só que somos uma comunidade solidária, mas uma comunidade de afetos. Obrigada.